Não há cura para fibromialgia e a maioria das pessoas convive com ela durante toda a sua vida. No entanto, existem tratamentos e cuidados possíveis para poder aliviar as dores e também ter uma vida mais tranquila. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Atriz de Rematóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata e espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e aproveita para deixar o seu like, que vai me ajudar muito e agradeço de coração. A gente também está lá nas redes sociais, tanto no Facebook como Instagram, Twitter e também tem um grupo do WhatsApp onde você pode participar. Vão lá, vê lá o Atriz de Rematóide, tem muitas matérias legais, tem muita dica bacana também. Bom, gente, uma vez que a fibromialgia afete a energia corporal e os músculos, adquirir hábitos mais saudáveis vai ajudar muito a enfrentar a doença, também, óbvio, melhorar o bem-estar. Ter uma dieta balanceada é recomendado para poder você preservar os nutrientes, para você reter mais as energias do seu corpo. Embora não pareça muito adequado, mas se você fazer exercícios também, vai ser um grande aliado para você tratar a sua fibromialgia. Os exercícios aeróbicos simples e de baixa densidade, como também a caminhada ou pilates, vai estimular muito os seus músculos e vai reduzir bastante a dor. O tipo de atividade pode ser escolhido pelo paciente. Isso é recomendado que siga a frequência de pelo menos duas ou três vezes por semana, para ter aí uma manutenção dos benefícios desse exercício, tá bom? Outra coisa importante é o sono, que é um dos mais afetados aí pela doença. Também vai precisar de uns cuidados especiais. Pacientes com fibromialgia devem se esforçar para poder manter aí um bom hábito de sono. Gente, eu sei que não é fácil, mas dormir sempre no mesmo horário, pelo menos oito horas por noite, evitar os alimentos calóricos, energéticos antes de dormir e também se livrar das distrações aí como os celulares, TV, são algumas recomendações a serem seguidas. Com mais qualidade nesses processos, mais chances você vai ter de conseguir aí um sono reparador, evitando também aquela sensação, sabe, de cansaço lá quando a gente acorda. Em alguns casos, o médico pode recomendar o uso de alguns remédios para poder também aliviar a dor e facilitar o sono. É importante também optar por terapias para relaxamento, porque além dos exercícios físicos que eu falei, também pode existir algumas técnicas mais específicas para poder liberar a tensão muscular e relaxar aí também. É o caso da fisioterapia, da hidroterapia, também tem massagem e acupuntura, por exemplo. A utilização delas também vai ser indicada pelo médico, já que ele vai saber avaliar qual é o ideal para cada ocasião, para cada pessoa. Também é importante cuidar da saúde mental, que não só é afetada pela fibromialgia, como também agrava bastante ela. É importante psicoterapias comportamentais e técnicas de meditação, como o yoga, vai ajudar bastante nesse requisito aí, acalmando a mente e o corpo, ensinando também como lidar com os sintomas. Se você tem fibromialgia ou suspeita que possa ter, é muito importante primeiramente consultar um médico, para poder realizar um exame, um diagnóstico correto e a indicação do tratamento e medicamentos ideais. Entre em contato aí com o seu médico, procure aí ser avaliada para você o quanto antes de já começar o seu tratamento. E também põe em prática essas dicas que eu falei, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Muito obrigada por dar like nos meus vídeos, por se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Então espero você de novo no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite Ramatóide, muito além da junta. Tchau. 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 Tchau.